Olá pessoal, aqui é o Max, novamente hoje a gente vai falar de internet. Internet, como é a internet aí na sua casa? Como funciona a internet na sua casa? Aqui na Alemanha, como é aí no Brasil? No Brasil eu sei que o pessoal reclama muito da internet. Então como é a internet aqui na Alemanha? Como é a internet na Europa? Aqui na Alemanha eu vou falar então hoje de como funciona a internet aqui. Como é a situação da internet na Alemanha? Também já experimentei a internet em vários outros países, como a Escócia, Portugal, Itália, Espanha, Holanda e vários outros países. Tive a oportunidade de experimentar a internet nesses lugares, onde fiquei alguns dias hospedado em lugares. E aqui na Alemanha, eu moro aqui, então venho falar sobre o problema que a gente tem com a internet aqui também. Então você não está sozinho aí no Brasil achando que a internet é ruim só no Brasil. Engana-se. No mundo inteiro a internet é ruim. Também estive já, morei nos Estados Unidos e a internet era péssima. E aqui na Alemanha, por exemplo, hoje eu vou falar da internet na Alemanha. Se você mora na Alemanha e tem uma internet de qualidade, poderia postar teste pra gente, porque realmente aqui é uma negação. Você tem apenas duas grandes empresas que fazem o trabalho aqui no sul do país, que é a Vudafone e a Telecom, da Telefônica. Então essas duas empresas aí que fazem esse trabalho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilha esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho pra receber novas notificações. Então estou aqui no site da Vudafone. A Vudafone faz uma propaganda bonita aí de mil megabytes para sua casa. Então você pensa que vai chegar a esses mil megabytes, engana-se. E cobra aí R$19,99 por mês e nos sete primeiros meses aí, depois... Nos sete primeiros meses, depois você vai pagar então R$49,99. Mas isso não é verdade. A Vudafone é um dos problemas que eu tenho aqui na minha casa. Por exemplo, eu já tive esse modem, troquei e acabei pegando o tal modem premium que eles têm aí. Então já troquei três vezes de Vudafone, já tive Telecom e agora estou com o Vudafone. Eu tenho em casa, depois vou fazer o teste pra vocês verem, este modem aqui. O Homebox Freights Box 6591, que é o Premium Velen Ruta. Então esse é o prêmio que eles têm, é o máximo que eles têm aqui. E fala então que você vai receber no contrato, no mínimo, 80% da internet que você paga. Então a gente vai fazer o teste e você vai ver que não é verdade, é apenas propaganda. Uma das coisas complicadas que tem aqui na Alemanha é que as empresas vendem esses pacotes pra você. E depois a assistência técnica é terceirizada. Isso dificulta muito o trabalho aqui e você quase não tem contato. Por exemplo, eu estou tentando resolver o problema da minha internet aqui há muito tempo e eles não resolvem. Então os contratos são feitos e normalmente são contratos de dois anos e pra você sair desses contratos é bem complicado. Você não pode sair. Se você sair, você tem que entrar com um advogado, tentar resolver a coisa do jeito mais complicado possível. Se não, você pode sair, mas você continua pagando o contrato até terminar os dois anos de contrato. E depois, se você não ficar atento, esse contrato é renovável automaticamente. Então se você não ficar ligado, você acaba deixando passar e aí vai, vai, vai. Então eu tenho um problema aí com uma Vudafone, já tive problema com a Telecom, mudei e agora tem a Vudafone. Só apenas são essas duas grandes aqui no país. As outras não tem tanta internet como essas duas grandes aqui do país. Então agora vamos mostrar também aqui o plano da Telecom. A Telecom também já tive um plano, mas agora não tenho mais. Mas aí fiz o teste na casa do meu amigo que ele tem esse plano aqui de 100 megabytes. Também fala que no contrato você vai receber até 80% com cabo ou com Wi-Fi. Então eu vou testar esses dois processos pra que a gente possa dar uma olhada e ver realmente como funciona. Então não se engana, a internet no mundo inteiro é ruim, é péssima. Não se engana, você pode me dizer que a internet na sua casa é boa? Então faça o teste aí e partilha com a gente. Porque aqui no sul da Alemanha a internet é ruim, é péssima. Por exemplo, a Telecom só tem um plano aí de 250 megabytes, não tem mais outro plano aí. E a Vudafone então tem aquele plano que eu mostrei pra vocês aí de mil megabytes. E vocês vão ver então quanto que eu recebo pagando o tal prêmio. Eu tenho esse outro prêmio. Então vamos lá direto pra gente olhar os testes que eu fiz. Eu fiz um teste com a Vudafone na minha casa e fiz um teste na casa do meu amigo com a Telecom. Então a gente vai ver o teste na casa do meu amigo e depois vamos ver o teste que eu fiz aqui em casa pra vocês perceberem que a internet no mundo inteiro não funciona como falam. Então não adianta as pessoas ficarem falando aí pra vocês que Ah não, só no Brasil que a internet não presta. Não é verdade. No mundo inteiro a internet é ruim e entrega um serviço de péssima qualidade e além de terceirizar a manutenção dos seus aparelhos na sua casa. É muito complicado. Então pessoal, eu tô aqui na casa de um amigo meu pra testar também a internet dele aí. E eu testei as duas. Eu testei a Telecom que na casa dele aqui é esse modem da Telecom. E na minha casa eu testei a Vudafone. Então na casa dele ele tem esse modem aqui que ele paga então 100 MB. Então só pra mostrar pra vocês realmente que a possibilidade da internet aqui não funcionar é muito grande. E ele paga 100 MB por mês, mas normalmente não recebe nem 80% do que paga. Então eu resolvi fazer esse guia aqui na casa dele pra testar os dois tipos. Então aí como vocês podem ver o modem dele é um modem novo. Ele já trocou também umas duas, três vezes. Porque sempre deu problema. O problema é sempre a empresa e a empresa terceiriza a assistência técnica. E depois a assistência técnica não dá um trabalho bom. Pelo menos aqui no sul da Alemanha é desse tipo. Não sei do resto da Alemanha. Então se alguém tem aí internet boa, poderia postar pra gente aí e ver se realmente funciona no resto do país. Na verdade a internet é ruim em toda a Europa. Eu já usei internet em Portugal, em vários outros países aí na Espanha. Usei também na Escócia e vários outros países que eu testei a internet onde estive. A internet sempre é ruim. Então ele tem esse modem aí que não passa de 60, dá 58, 50 e pouco. Vou fazer o teste aí no celular e também vou fazer o teste no computador pra que vocês possam ver que realmente a internet aqui deixa a desejar. Então eu resolvi usar o Meteoro aí pra fazer o teste primeiro no celular. Então resolvi fazer o teste no celular primeiro pra vocês verem quanto que vai dar aqui mais ou menos de download aqui. Vai dar em torno de 60, 58, deu 63 aqui. E o upload tá fazendo agora pra gente ver aí no Meteoro. Se vocês quiserem baixar o aplicativo, esse aplicativo também é muito bom. Como vocês podem perceber aí, deu 63 e 50. 63 pra baixar e 50 pra subir. E ele paga exatamente 100. Então não dá nem 80% aí. E segundo os contratos, a empresa deveria fornecer até 80% pro cliente. Aí eu usei também um outro aplicativo aí pra vocês verem. Esse aplicativo é o Speed Test. Speed Test também é muito bom pra vocês fazerem esse tipo de teste na internet de vocês. E aí vocês vão perceber que dá mais ou menos a mesma coisa na internet aqui da casa do meu amigo, que é a da telefônica. No Speed deu 62 e 42. Download 62 e upload 44. Então pra vocês perceberem realmente que a internet é ruim. Eu fiz um segundo teste novamente aí só pra equiparar mesmo. E fazer um segundo teste pra vocês verem através do Speed Test. E vocês vão perceber que ele não recebe a quantidade de internet que ele paga. Aqui agora eu resolvi fazer o teste no computador pra que vocês possam perceber. Fiz apenas o teste aí da Telecom no computador da casa do meu amigo. Fiz dois testes com o celular e agora através do computador. E vocês vão ver que não muda muita coisa. Então a situação é mesmo difícil pra quem quer ter que trabalhar de casa e fazer os seus trabalhos. Olha pra vocês verem, deu apenas 58 de download. E aí vocês vão ver o upload, não passa de 10 mil, que é sofrível pra quem paga 100 megabytes. Imagina, pra quem paga 100 megabytes receber só isso. Então essa é a situação da internet por aqui. A Vodafone é a empresa que fornece a internet pra mim. Já tive a Telecom, troquei e agora já não sei mais o que fazer. Porque é complicado isso. Então vamos lá ver como funcionou na minha casa também. Bom pessoal, essa aí é a box que a gente já trocou pela terceira vez então. E agora tá dizendo que chegaria aí mil megabytes pra gente. Mas infelizmente tem dois meses que a gente tá com essa nova box aí e infelizmente não chegou nada de mil megabytes pra gente. Mal chega a 300 e você fica pagando mil e não chega aquilo que você pagou. A gente tinha uma de 400, a gente tinha uma de 200, trocamos pra 400 e agora temos uma de mil pra quatro pessoas e o troço não funciona. Então não adianta as pessoas ficarem falando que na Europa tudo funciona muito bem. Não é bem assim. A internet aqui é horrível, horrível. Já chamamos vários técnicos aqui pra resolver a situação, mas nada de resolver a situação. Eles vêm, trocam tudo e falam, ah não, tá resolvido, tá resolvido, mas nada fica resolvido. Então já fiz um teste lá na casa do meu vizinho. E agora eu vou fazer um teste aqui na casa onde eu moro com mais três pessoas pra que vocês possam perceber que realmente não chega a quantidade que eles dizem que chega. E aí você fica pensando assim porque você acaba fazendo um contrato e o contrato é de dois anos no mínimo. Então vamos lá pro teste aqui, só pra vocês perceberem que também aqui a internet do meu amigo que eu fiz lá era telefônica. Agora eu tô testando aqui a Vodafone pra vocês verem como que é. Vamos lá. Então eu tenho mil megabytes deveria chegar pra mim. Olha só quanto que chega aí. Então eles falam assim, às vezes com Wi-Fi chega menos e tal, não sei o que. E agora eu tô fazendo aqui então sem cabo. Depois eu vou fazer com cabo pra vocês perceberem que realmente, olha só, tá chegando 38 megabytes de download. Apenas 38 e eu pago mil megabytes. Só pra vocês terem uma ideia. E upload, olha lá quanto que vai chegar. Então upload tá, upload 51 e 84. Então, agora vocês viram esse teste aí. Eu posso até refazer o teste, olha. O notebook tá sem o cabo, só pra vocês perceberem que tá sem o cabo. Depois eu vou fazer o teste com o cabo pra vocês perceberem. Então eu vou fazer novamente aqui, vou repetir o teste pra que vocês percebam que a internet aqui, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, é ruim. Não vem dizer que no Brasil tudo é ruim e que na Europa tudo funciona muito bem. Isso não é verdade. Como vocês podem perceber aí novamente o teste feito. Essa aí é a Vodafone. Se vocês pesquisarem na internet essa box, vocês vão ver. Olha só, deu 43.92 de download. Eu pago mil, mil megabytes. Não chega nem sem. Então aí você liga, reclama, reclama e nada. Nada é resolvido. Infelizmente é essa complicação. Olha lá pra vocês verem. Upload 43.75. Então se vocês quiserem pesquisar essa box na internet, pode pesquisar. E vocês vão ver que essa box aí é pra mil megabytes. Mas infelizmente não chega. E agora eu vou fazer o teste com o cabo pra que vocês possam perceber. Que eles falam, ah, se você fazer o teste só com a Wi-Fi, vai dar menos mesmo. Mas pode fazer o teste então com o cabo que vai dar certo. Mas eu já fiz os testes, nunca dá certo. Agora eu vou fazer o teste com o cabo pra vocês perceberem. Então eu acabei de colocar o cabo ali pra vocês verem. Tá aqui o cabo. E desliguei também o Wi-Fi ali. Como vocês podem ver, tá desligado o Wi-Fi. Então vamos fazer o teste agora com o cabo pra que vocês percebam que realmente a internet aqui é uma porcaria e não funciona coisa nenhuma. Então eu até desafio quem mora na Alemanha de fazer o teste também pra ver realmente se eu tô falando mentira ou se só no sul do país a internet é tão ruim assim. Então se alguém mora aqui na Alemanha e quiser fazer o teste e partilhar com a gente, eu agradeceria muito pra gente perceber realmente se a internet é ruim mesmo em todo o país ou então só no sul da Alemanha, que é tão ruim assim. Vamos fazer o teste então aí agora com o cabo. Acabei de colocar o cabo e aqui tá, desliguei a internet, tá, Wi-Fi. Vamos lá então pesquisar, fazer o teste então aqui. Então tá aí, agora vamos ver quanto que vai dar então com o cabo. Com o cabo ele aumenta um pouco, vai a 300 mais ou menos, tá lá, chegando a 320, 300 e pouco. Então não passa de 310, 315 e eu pago, lembrando novamente que eu pago mil megabytes. Então com o cabo chega a 247, com o cabo chega a 247.16 download e com o upload chega a 40.20. Olha só, 40.20, então só pra vocês terem uma ideia que realmente é muito complicado a situação aqui pra que a gente possa ter uma internet de qualidade. Então só repetindo novamente o teste pra que vocês possam perceber que realmente não vou fazer corte no vídeo pra não falar que eu estou manipulando. Então só pra vocês perceberem novamente, sem corte aí, pra vocês verem quanto que vai dar a internet que eu pago é mil megabytes e só chegam 300 ou 200. Infelizmente não tem uma solução pra isso, tenho que esperar o contrato terminar ou se eu sair do contrato tenho que pagar todo o contrato até o final. Isso é bem complicado, quer dizer, as coisas que é mais comum no Brasil, que as pessoas falam assim o cliente tem sempre razão. Aqui, infelizmente, o cliente nunca tem razão e você tem que... Se você quer resolver a situação, você tem que pegar e entrar como advogado, gastar dinheiro pra isso. Olha só o segundo teste, 235 downloads e 44 uploads com o cabo. Com o cabo, vocês podem perceber aí. Então era isso que eu queria partilhar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a situação da internet aqui na Alemanha, principalmente no sul do país. Então se você tem uma internet ruim aí, se você acha que a internet é boa, faça um teste, partilha com a gente aí, coloca nos comentários, coloca um vídeo aí, coloca um comentário, como que foi a sua internet, quanto que tá dando mesmo, se é verdade que a internet aqui na Europa é tão ruim assim. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho pra receber novas notificações e assim a gente poder levar esse mundo alemão pra muitas pessoas do mundo inteiro. Aquele abraço fica com Deus e até a próxima!